Estamos arrumando pneu e esperando a medida que é para a gente queimar Guilhermeえっa do Prefeitinhoけ esse gwardão de povo to reivindicar o dinheiro da gente Jémane Bonota, hora de quarente vai chama a pessoa vir Estamos arrumando pneu e esperando a medida que é para a gente queimar Guilhermeえっa do Prefeitinhoけ esse gwardão de povo 取 reivindicar o dinheiro da gente Jémane Bonota, hora de quarente vai chama a pessoa vir Jumbo Grosso, o Jornalismo Coragem